Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari e sejam todos muito bem-vindos. Meninas e meninos, não deu tempo de a gente gravar vídeos, né, Matheus? Sim! Porque a gente estava divulgando o livro A Bela e a Fera, Refém de um Assassino, nosso novo lançamento na Amazon. E é sobre ele mesmo que eu vim falar com vocês. Meninas e meninos, vou contar pra vocês um pouquinho da história antes de nascer o Zacarias. Eu sempre quis escrever alguma coisa relacionada, gente, com A Bela e a Fera, porque eu amo demais esse conto. É um dos que eu mais gosto. E aí, o que eu fiz? Eu li vários livros. Vou deixar a dica pra vocês aqui dos que eu mais gostei, depois que eu falar dos Zacarias, né, Mar? Sim! Pra vocês lerem. Gente, eu pesquisei muito, eu li muito, só que eu quis escrever um romance baseado no conto A Bela e a Fera, mas no tema, no toco, que eu gosto. Dark Hot. Oi, tá! É. Então, gente, o livro que o Senhor me capacitou e me deu a graça de escrever, chama-se A Bela e a Fera, o Matheus está mostrando aí pra vocês, Dark, refém de um assassino. Eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Gente, olha a sinopse. Zacarias, um CEO que prezava muito andar e obedecer as regras da sociedade com extremo zelo. Um exemplo a ser seguido. Um homem de beleza ímpar, amado e admirado por todos. Mas o destino quebra esse homem e estilhasse seu coração de uma maneira devastadora quando sua família é assassinada. Ele teve seu rosto retalhado, gente. E o coração pisoteado sem dó. Tornou-se um monstro coberto por cicatrizes tanto na alma quanto no corpo. Perdeu a referência, a empatia e o respeito com o próximo, criando suas próprias leis. Se retirou da vida em sociedade, criou seu mundo particular, né? E nele se corrompeu, tornando-se um assassino de sangue frio e cruel. Ele matava com requins de crueldade, que invadisse seu espaço. Mas meninas e meninos, não julguem Zacarias Ferrantes antes de ler sua história. Leiam pra vocês entenderem o porquê ele fez isso, gente. E mesmo ele sendo uma pessoa complicada, uma pessoa cruel, uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento, você consegue ter uma empatia tão forte com ele. Você consegue se conectar com ele, você sente a dor dele. Gente, o livro assim... Não é porque eu escrevi, não, mas é um carrossel de emoções. Esse, meninas e meninos, foi um dos livros que eu mais amei escrever, Matheus. Esse sim. Sabe quando o livro termina, você fica triste e já terminou. Terminou. Mas... Estou esperando a história do... Gente, em breve, as meninas já estão pedindo a história do botilho. O bode velho 2. Porque o bode velho 1 é o Zacarias. Leiam que vocês entenderão isso. Os bodes velhos. Quando vocês estiverem lendo, vocês lembram de mim. Tá? Então, gente, é uma história hot. É uma história dark. O Zacarias atravessa momentos de loucura. É assim, uma história que te... É uma explosão de sentimentos. Isso. Uma explosão de sentimentos. O Menino dos Meninos. Eu tava pensando, o livro da Mari é uma... Desculpa, Mari. É porque eu lembrei... Tá falando, né? Oh, meu Deus. O livro da Mari, Menino dos Meninos. É uma série turca escrita. Por que, Mari? Porque é muito drama, é muita emoção, sabe? O cara chora, a menina chora. Dá aquele... Enquanto você tá assistindo a série turca, você entra dentro da história, né? Você chora com os personagens, você sente raiva dos certos personagens. Você sente a emoção deles, né, Mari? Isso, exatamente. Gente, eu gosto de um dramalhão. Então, vocês vão ver como que o Zacarias chora, como que ele sofre. A gente sofre junto. Sofre junto com a mocinha. Sofre junto com o Botilho, que é o bode velho 2. Sofre junto com a Rosa, sofre junto com todo mundo, gente. Cada um cativa a gente a sua maneira. Gente, eu amei escrever esse livro, gente. Esse livro, assim... Sabe aquele que sai do coração, a pérola que sai do coração da gente? Sei, sei. Gente, eu amei escrever A Bela e a Fera, Refém de um Assassino. E, meninas e meninos, agora, não deixem de ler esse livro, gente. Depois vocês me contam o que vocês acharam, viu? Agora eu vou dar pra vocês as dicas dos livros que eu escolhi. Eu li vários livros com o tema Bela e a Fera, né? Pra ter uma ideia, né, gente? Sim. A gente tem que pesquisar, tem que ler, né, Marco? Sim. Eu vou falar pra vocês sete que eu amei e que eu recomendo. Primeiro é esse aqui que o Matheus tá colocando pra vocês. Quando a Bela Domou a Fera. O segundo livro, Beleza Perdida. Terceiro livro, Beleza Cruel. Quarto livro, Um Casamento Conveniente. Quinto livro, O Coração da Fera. Sexto livro, Na Cama com a Fera. Sétimo livro, A Fera em Mim. A História do Príncipe da Bela. Gente, esses livros, esses sete livros são maravilhosos. Mas o oitavo livro que foi inspirado na Bela e a Fera, né? Que é o Zacarias Ferrantes, A Bela e a Fera Dark. Gente, leiam. Depois vocês me contam. Gente, eu amei esse livro. Achei ele tão... Gente, é uma... Nossa, eu amei demais. Amei demais. Fiquei apaixonadinhazinha com o Zacarias. Então, gente. E não deixe de ler também esse aqui que o Matheus tá colocando pra vocês. Mas Raul Magno, esse CEO, gente, é um emprestável que se ferra porque ele acha que é Deus. Ele acha que o dinheiro dele pode comprar tudo. Muito bom também. As meninas tão gostando muito. Eu tô falando muito bom porque as meninas tão gostando, né, gente? Sim. E eu também gostei. A gente escreve. Tudo que a gente escreve, a gente gosta, né? A gente ama. A gente escreveu, a gente ama. É. É Deus que coloca isso no coração da gente. Amor aos talentos. Amor aos talentos que ele dá a gente. Então é isso, meninas e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta a gravar os vídeos normalmente, né? Enquanto a gente estiver divulgando o Zacarias, a gente vai fazendo vídeo assim, né, Mar? Sim. Mas não vamos deixar vocês sem vídeo não, tá, meninas e meninas? Eu tenho uma dica pra vocês de um livro que eu tô lendo que é esplendoroso. Em breve eu indico pra vocês, tá, gente? Então é isso, meninas e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o Zacarias, né? Leiam o Raul. E depois vocês me contam o que vocês acharam, viu? Então é isso, meninas e meninas. Pega que é pra vocês, ó. Beijinhos aí. Matheus! Bye, bye! Tchau!